Salve galera, eu sou o Thales e eu estou aqui para falar sobre os 10 melhores tênis para andar de skate Beleza? E já na décima colocação aqui em minhas mãos é o Nike Brewing Hyper Fuel É um tênis estiloso, é um tênis bonito, é um tênis confortável e é isso aí Décima posição é o Brewing Hyper Fuel da Nike Beleza? Agora vamos falar já da nona colocação Nona posição, o número 9 ficou para o Globe Taurus É um tênis que você hoje em dia só encontra em Outlet É um tênis que eu acho muito legal, ele tem a língua solta mesmo tendo aquela meia interna E esse tênis é muito estável, dá muita estabilidade para andar de skate É um tênis muito bonito, estiloso, cheio de detalhes na costura Muito legal, beleza? Na oitava colocação é esse Oakley Pro Skatebird É uma cor muito legal, é um tênis muito durável, muito estilo, conforto Então a Oakley está investindo pesado na linha para andar de skate Então esse entrou para a lista Agora na sétima colocação ficou esse aqui que é o queridinho de muita gente É o Nike Janoski Eu experimentei um dia, um não consegui calçar Ele apertava demais aqui nessa área da frente do pé Um amigo meu falou que ele até tirou algumas costuras Porque estava muito apertado, mas tem gente que não tem o pé tão largo Então beleza, mas esse aqui caiu como uma luva Porque esse aqui é o Janoski Hyperfill Então esse aqui entrou para a lista dos 10 melhores tênis para andar de skate Beleza? Agora com a sexta colocação da minha lista dos 10 Ficou esse Lakai Stemple É o tênis que eu estou usando atualmente para andar de skate Esse aqui também vocês só encontram em algumas outlets Mas esse tênis aqui eu curti demais andar de skate com ele Beleza? Então esse é a sexta colocação Indo agora para a quinta posição na lista dos 10 Ficou esse Converse Lapa Pro É um tênis muito, mas muito resistente Tem essa proteção aqui O camurça dele é bem grosso E é um tênis muito estilo Beleza? Agora indo para um dos meus preferidos no quesito estilo Vai esse Adidas Match Court Midi Esse tênis é muito bonito Ele é muito confortável Ele é bem resistente Esse tênis aqui é muito legal Beleza? Então Adidas aí ficando na quarta posição Agora a terceira colocação Vai para o Pro Model aí do nosso Thiago Lemos Brasileiro De C-Shows Muito confortável aí no quesito impacto aí Pular uns gaps Ficou esse tênis aqui Que é muito style Pega só o estilo desse tênis De C-Shows Que eu gosto demais Ele é muito bonito O branco também é muito legal Então a terceira colocação Ficou para o De C-Shows Thiago Lemos Conforto Leve E é muito style esse tênis Beleza? Então é isso aí Terceira colocação De C-Shows Thiago Lemos Agora O número 2 Posição Muito Valorizado aí Na minha lista É esse Adidas 3ST Que ele tem alguns detalhes aqui nele Tem uma proteção ali Do lado Ele é Translúcido Dá para você ver ali É um tênis muito legal Da Adidas E tem revolucionado aí Tem Chegou chegando Né? Ele é estilo meia Não tem aquela língua solta Mas esse tênis aqui É muito legal Eu queria muito O primeiro A primeira cor que foi lançada Que é aquele Beige Né? Mas eu não consegui Um tênis Pouco caro Esse aqui eu consegui Que eu peguei na promoção Beleza? Adidas aí 3ST Na segunda colocação Falando agora Para o primeiro lugar Da minha lista Em vários quesitos Ele É o Vans Da linha Pro É o Style 112 Da Vans Eu gosto muito Desse tênis Palmilha Ultra Cush Muito confortável E é isso aí A linha Pro Olha só os detalhes Olha só A proteção ali Na biqueira Ali De borracha Então Primeira posição Vai esse Vans Que é uma marca Que eu gosto Muito Ele já é Bem resistente Confortável Em camurça Ele tem uns detalhes Muito legais E é isso aí A primeira colocação Ficou para esse Vans Que eu acho Muito louco Então Essa é a minha lista Dos 10 melhores tênis Para andar de skate Porque é difícil Fazer uma lista Realmente Os 10 melhores Porque são Muitas marcas Muitos tênis Para andar de skate E Cada um Vai se identificar Um tem um pé Mais estreito Vai gostar de um Tem um pé mais largo Outro vai Prezar mais Pela durabilidade Outro mais conforto Outro mais Flexibilidade E aí vai Beleza? Então Essa é a lista Dos 10 melhores tênis Para andar de skate E é isso aí Tamo junto E logo mais Teremos Outras listas Tchau 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 Tchau